Cara, se a gente falar de seleção brasileira e a gente for equiparar a seleção brasileira do Ronaldinho, ele tem razão 100%. A seleção brasileira do Ronaldinho foi a última seleção que encantou o mundo, o futebol apresentado para aquela seleção. Com certeza vai ser quase impossível a gente apresentar o outro. E eu tenho certeza que o Ronaldo falou, primeiro porque ele é brasileiro e quer ver o bem da seleção e quer ver resultados positivos. Mas não sou amigo íntimo do Ronaldo, mas conheço ele um pouco. Talvez tenha sido essa fala de uma forma para que os jogadores ouçam o que ele falou, se comovam e comecem a jogar futebol. Realmente a seleção não está no seu melhor momento. Vem aí mais uma prova grande e difícil, que é a Copa América. Esperamos que o Brasil possa melhorar. E assim, de um modo positivo, eu tenho certeza que para eles melhorarem e mostrar que o Ronaldinho não tem razão, é só ser campeão.